E o Lago de Furnas está no seu melhor nível para o mês de outubro nos últimos 10 anos. O volume útil está em 59,6%. A última vez que este nível foi alcançado foi no ano de 2011. Segundo o prefeito de fama, uma das cidades banhadas pelo lago, um dos motivos deste aumento no nível da água é a luta pela cota 762. E esse ano, graças a Deus, graças à luta que nós tivemos aí, a gente também participou, os deputados, a pressão aí, valeu a pena. Eu acho que tem que lutar para manter essa 762. Jamais abaixar ela para nós poder trabalhar sossegado e trazer economia para os municípios onde ela banha. O aumento no nível da água do Lago de Furnas é importante para a economia das cidades banhadas pela represa. Em fama, além do turismo, a área da saúde também era impactada pelo baixo volume útil. O turismo hoje é a máquina que gera emprego mais rápido, mais economia para o município. E fama, nesse tempo aí, tem recebido muito turista, melhorou demais. E todos os anos, a balsa nessa época tem que parar. E atrapalha demais quem vem de Campos Gerais, Alfenas, que Alfenas atende muito nós na saúde, tanto faz Campos Gerais como fama. Então a balsa hoje está funcionando graças à 762, se não estava parada.